Que foi que falou que eu não sou um candenga trecido Respeita quem pode chegar onde a malta chegou Basta tudo aqui na placa Então não me iguala puto Não tenta vir contra os meus niggas são foda Então não adianta puto Tu queres comparar, tu queres competir Mas não tens trabalho puto Então não me iguala puto Tens que ter cuão pra vir contra mim Mas não é uma aposta puto Então não me iguala puto Não me iguala não vais aguentar Não se gama a trilha tu vais troposar Não vem contra mim não vai adiantar Tu queres competir eu só quero lucrar Eis a diferença entre mim e tu Eu sou progressista e tu nem por isso Pra ter seu passatempo eu quero viver disso Por isso eu não vacilo e não puto deslizzo Então não me atrapalha vai dar pro juízo Eu não estou aqui pra ter novos amigos Muito menos pra ter por sua companheira Tu queres ser melhor que eu, quem te inteira né Como o gol no ANB, pode você ter Trabalhamos tantos fãs aqui, são mais de mil Só falas da minha vida, tô com a loira até mansil Só queres falar do Jaxi, só queres falar do papi Enquanto eu to com o Driza dividi o lucro da squad Tá tudo na minha cara, não me iguala eu sou mais body Um gajo tá mais caro vando e sempre de humildade Tem bife com esse puto esquece, isso não dá lucro Só quero ter mais money na minha cota dar o mundo Só quero que a minha filha saiba que o velho não é louco Deixa me voar e o meu limite tá no topo E vou levar todos os meus brothers Vou fazer valer apenas anos nesta estrada Improvar em toda family que pensou que ia ser bandido Que eu, afinal só nasci pra isso Palco, estúdio, lucro, topo Conquistar o mundo tendo com a minha alfoja Não te chamo, mano agora é nóis Dei de puto com o Caimaro e amo a brada Nunca duvudei de mim e delo, madafaca Então não compara, não adianta, amo a brada Não tenta vir contra os meus niggas são foda Então não adianta, puto Tu queres comparar, tu queres competir Mas não tens trabalho, puto Então não iguala, puto Tens que ter cunhão pra vir contra mim Mas não é uma boa aposta, puto Então não iguala, puto Uma que só traça com o Kenny Outra só me chupa a disca de que sabe mele Minha mama disse, filho calma tem cuidado nesta estrada Porque nem todos os niggas são nosso E eu lhe disse, mama espera esses niggas Estavam confortáveis com o troquinha e agora pedem reforço Eu não quero bife com fakiris Botas na tua cara tipo piri Batemo no guero, foca city Guiri, tamo bem distante dos fakiri Killer, mas fachano é grupo, isso é saga Vocês, tamo todos perdidos e cefadas Quando, cai a porra da vossa mesada Enquanto eu, to no raço, batas em manadas Nun cega, mas vibe só anda me chão Nun tenta igualar porque eu não desculhão Tasa, rola só se fora em contra mão No meio dei, nem me fez, só coitinho de achão Como espera? Es puto só sabem falar da minha trupeira Quem só com o piscina é meu puto quente inteira Ter o sangue puro, batizado nos pelera Rala pro bizarro e para o meu gota com a prata Meu flores deixa sem demora tipo com papada Então meu nega passa passa se não vai ficar na gola Então não me iguala puto Nun tenta vir contra os meus niggas são foda Então não adianta puto Tu queres compara? Tu queres competir? Mas não tens trabalho puto Então não iguala puto Tens que ter cunhão pra vir contra mim Mas não é uma aposta puto Então não iguala puto Uma que só traça coquine Por isso eu não vacilo no puto desliz